E no vídeo de hoje, 24 horas comendo Mac, e mano, olha só, vocês já estão sabendo da novidade, que a coisa aqui se mudou, me mudei, olha aqui a bagunça aqui, tá, mano, olha a bagunça, olha a bagunça, vou passar o dia todo comendo Mac, vou mostrar que você vai junto com a gente, o apzinho dela aqui pra vocês, né, é, vou fazer o tour pelo ap, foi um tourzinho, mano, olha só, velho, como tá aqui as coisinhas dela, tudo organizadinho, geladeirinha dela aqui, pá, tudo certinho pra ela arrumar, depois a gente vai, e eu vou ajudar ela arrumar também, né, vai me fazer de escravo, eu sei, tudo valendo miojo, olha como tá o quarto dela, Aquele modelo, né, olha só, tem dois quartos, vai ter esse aqui, esse aqui, pra quem é que você gosta aqui, meu e meu, tá vendo só, mano, como a Jane Fair, em vez dela me dar um quarto, me morar com o amigo dela, não, olha aqui, tá mal, que amigo, oxe, mano, o jeito, amigo, não pode não, são 8h38, vamos pegar o primeiro lanchinho do Mac, deve estar, vamos tentar ver, né, pra nós começar essa série de 24 horas comendo Mac, hashtag, tu pela casinha nova da Jane, enfim, as duas coisas, no mesmo como pra vocês, bebê, Olha só como é a área de lazer dela, velho, vixi, mano, olha aqui, olha, quarta e quinta que é fechado, então hoje a gente não vai poder usar, porque hoje é quinta, né, gente, hoje é quinta-feira, então fechado, top, né, altos vídeos pra gravar aqui, hein, gente Tem que fazer exame de pele pra poder usar a piscina Então, mano, a gente tá querendo fazer o exame de pele pra ver se a gente consegue usar a piscina, né Eu tava lá em cima com ela enrolando lá antes de descer e eu esqueci a chave do carro lá em cima Eu não vou lá buscar, a chave tá aqui Não, vamos lá, mano, vamos lá, gente Ela não quer ir, não, vai ter que ir, mano É na força e no ódio, gente Olha só o apêzinho dela, mano, dá pra gravar muito vídeo aqui, ó, já tô imaginando os takes dos vídeos aqui, gente Um monte de vídeo que dá pra nós gravar aqui no apêzinho Ah, doido, mano, tô muito feliz por ti, né, tá foda Dezoito aninhos e já conquistou tudo isso, mano, é exemplo Até eu, até eu me inspiro nela, mano A história e vida dela é inspiração pra mim, bebê, também, se como pra vocês, mano Dezoito aninhos e já conquistou um monte de coisa Tá abrindo a casa da Tiffany, Filipe Nadine na minha casa Eu vou sentir a sensação que ela sentiu quando abriu o apartamento dela, mas vou ficar a primeira vez Achei a chave, mano, agora a gente vai lá, não é bonita Ah, é o Atávio, né, verdade, é o Atávio dela Gente, descemos o tripé Infelizmente, vocês vão voltar lá em casa pra buscar de novo Porque são dois levas, uma cabeça com a outra Dois levas Duas cabeças pra pensar e ainda faz isso, hein A tua, cadê? Ah, não, pelo amor de Deus, aí não Desiste, mano, pelo amor de Deus O carro não tá pra ir, o carro tá pra lá Mentira Tá, mano, a gente levou lá Dois levas do meu, mano O carro tava pra lá, a gente botou o carro pra piscina Ela ia buscar a chave dentro do carro lá, sendo que o carro tá pra lá Vida de blogueira é assim, comecei tanto em vídeo e acaba esquecendo a vida real, né? Que palhaçada Palhaçada mesmo, viu, gente? Pegamos o tripé, graças a Deus, agora não esqueceu mais de nada Em nome de Jesus, porque já não aguento mais ficar rodando aqui, mano Pessoa que mora em condomínio é outro nível, né? Tem banheiro pra cagar ali, olha, quando tiver apertado, tiver com a diarreia na beira da bunda, né? Tem o que? Tem o porteiro Tem o porteiro, o porteiro ali Tem a grade aqui Tem o senhor vendendo galinha aqui, olha o carro do outro Olha o carro do outro Chegamos na senhora McDonald's, né? Uxi, Jane, tudo fechado, mamãe E agora? Tá fechado ainda, tá nas correntonas lá E a gente pesquisou aqui no celular pra ver que horas que ia abrir Pra nosso azar, só há 10 horas, mano Como é que a gente não sabia disso? Enquanto isso, mano, a gente vai lá fazer o exame da pele, né? Que é pra futuramente a gente tá fazendo vídeo lá também, né, gente? É, na piscina E toma banho, né? Não gostei, né? Já procuramos aqui um postinho de saúde mais próximo pra gente ir lá fazer esse exame de pele aí, né, mano? Tá com fome? Só 10 horas, mano? Eu não comi nada, só fazer comer meque Achei que o meque tá fechado, velho Mas é a vida Tu tem que entender que nós é pobre E pobre sempre dá errado, mano A vida de pobre é isso Diva sofrida, meu Sofrida Sofrida Um dia, vocês fazem aquele exame de pele aqui? Tipo, pra que eles pegam em condomínio, pra piscina e tal? Não fazem, não Sabe lá o posto que faz? Não, eles não fazem o exame aqui Só lá atrás dessa igreja católica A gente vai lá ver se a gente acha Mano, estamos aqui atrás da igreja já E ali, a gente já chamou a clínica ali, né, gente? Bom dia, moça, tudo bom? Olá, moça Vocês fazem exame de pele aqui? Aquele que eles pedem em condomínio? Você tem que pedir no médico? Ah, não Você quer só o físico mesmo? Isso Não faz não, né? Mano, a gente já foi lá E o que aconteceu? Não faz exame Não faz exame Vamos ter que perguntar lá do síndico dela O que é que faz essa desgraça desse exame? Mas enfim, vamos para o Mec agora Vamos para o Mec, porque já deu 10 horas Já tá na hora de nós ir comer o primeiro lanchinho Dessas 24 horas do Mec Chegamos aqui no Sr. Mec Ainda tá fechado, mano Pelo amor de Deus, abre, Mec Já já é embora, Mec Só 10 horas E é isso, mano Enquanto não abre essa merda, né? Mec, Mec no escurinho Esperando o McDonald's abrir Até agora não abrir, ó Olha isso aqui, gente Pegando o sol Tá igual a Monalisa Que isso, menino? Vem no bar, para, vem Vem no bar Já já tá abrindo, hein? Gente, abriu, bebê Entrada do drive-thru É, que fim, né, mano? Caraca, ó Aleluia Estamos os primeiros ali Literalmente, mano Somos os primeiros A vida não tá feita pra comer A boca não tá feita pra comer Tudo tá feita pra comer Bom dia É, algum basiquinho pra café da manhã Tá com 100 dicas pra nós? Ou o cheeseburger mesmo, simplesinho É, só pra duas pessoas no caso É um cheese e um refri Vamos lá então Pegar logo esse lanchinho A mulher já falou pra nós Vamos lá pra frente Pegar um hambúrguer de você Olha o bonitão Pagando a conta Vai pegar a conta sim Porque eu não sou obrigada A ficar pagando nada Ele é que tem que pagar pra mim E é isso Obrigado, tá? Agora vamos pegar o hambúrguinho Pra comer Vamos comer, vamos comer, vamos comer Vamos comer, vamos comer Muito bom Bem simplesinho Não foi tão claro Foi só um rim 40 conto Só um rim só, mano Tu tem dois Tá querendo precisar de dois rims Dá um, mano Seja feliz Vocês já dizem que mulher não come nada, né? Pro próximo eu vou pedir um maiorzinho ainda Maiorzinho não, maiorzão Olha essa morta de fome aí Deu, menino Eu que deu? Tá morrendo, é sério Eu sempre estou vendo Foi 40 conto um rim Tu vai ter esse dinheiro pra comprar outro? 37 Foi um rim do mesmo jeito É caro É caro demais Mano, eu já estava satisfeito Estou de boa Pra um lanche está ótimo Essa bomba calórica aí Mas aí é bonito O que ela inventou? Quero comprar outro sim Estou com fome Entendeu? Mano, ela está com fome Meu Deus, essa menina come Vai pedir um outro hambúrguer lá Nunca deixa a mulher com fome Estou vendo aí, né? Incorporou o demônio Eu estou com fome Bom dia, bom dia Oi, bom dia Voltamos de novo Eu queria mais um daquele hambúrguer, por favor Ok, o Facebook, né? É, só o X-Burguerzinho Que a menina aqui está morta de fome Tem mais um Ok, sai na próxima, tá bom? Tá bom, obrigada Morta de fome, lancei Pronto, pagou só a dívida Muito bom Certinho Obrigado, moça E a gente ainda vai ter Eita, meu Deus do céu Meu Deus, mano Vai comer o papel junto? Vai ser Bem quentinho Está com um gosto de fome, né? Foi mal Deixei aqui Vou beber mais não Eu juro que eu vou mais tocar na tua comida Chegamos no condomínio da Bonita, né? Bem saudável, graças a Deus Saudável com esse kit câncer aí Deus me livre, mano Olha isso aí Fofoqueira, sai daí Sai daí, fofoqueira Está olhando a vida do vizinho aí Que vem Estranho Para de me ligar Tu está vendo a vida do vizinho Tu acha que eu não vi lá? Ela viu um grito Ela já foi fucuriada Que é o quê? Tu quer cagar, mano? Não tinha nada Cagar e que tirar um pouco Deu um desílio Também, tu foi comer dois Não tem que comer só um Então não dá vontade de cagar, mano Mas é, é assim, é A Lindor não aguentou Já veio pra cá cagar Já vai estrear o banheiro dela Vai ser o primeiro cocô, Dinha, Fih? Vai, vai ser o primeiro O primeiro cocôzinho Tô filmando pra você Você entra o primeiro cocô dela Mano, olha a hora 13, 18 E agora que a gente vai lá no MEC Vamos almoçar Vamos comer comida, câncer, né? Mas é isso É o que temos Da primeira vez A gente foi naquele MEC Lá do outro lado, né? Agora a gente vai nesse MEC Aqui do shopping sul, né, mano? Só pra dar uma variada, né? Já que a gente vai ter que ir no MEC O dia todo, né? 24, então foi pelo menos Nos MECs diferentes Pra ficar menos enjoativo, né, mano? É o seguinte Lá em cima a gente não vai gravar muito O que é que acontece? Toda vez que eu venho gravar com ela Aqui algum conteúdo Alguma coisa O que é que acontece? Eles expulsam nós Não, não chega a expulsar Mas ele chega a fazer Ah, não pode gravar De livre celular Não sei o que Mas é isso Vamos gravar pra você lá em cima Mas tipo, bem escondidinho Não vamos gravar muito Já tem um segurança ali, olha Já pedi, mano, certinho Agora é só esperar lá O 284 é o meu pedido Tem que ser um almoço bem caprichado É, eu até com sondetinho Pra ficar até a tarde sem comida Se for conferir, de manhã Foi R$40,00 de lanche Aí agora mais R$25,00 R$24,00 o meu Só nessa brincadeira Já foi R$100,00 o meu Eu tô feliz porque eu tô cheio Vou ser o choro Por causa do valor Que a gente já pagou hoje Olha, hoje já foi Sem quanto de comida Você tem noção disso? Ainda vamos gastar mais Porque ainda tem a janta ainda Que nós vamos jantar Tá bom O sorvetinho Era pra gente tá comendo Comida saudável, né? Um arroz Feijão Uma farinha Uma carne assada, né? Aí tamo aqui Comendo essa uma besteira aqui Mas falando sério Eu ainda acho que isso daqui É melhor que miojo, né? É melhor que miojo Muito melhor que miojo É comida câncer? É, mas é melhor que miojo Deixo pra trás É o caralho Que eu deixo minha batata Vou comer tudo mesmo Que eu paguei Isso aqui foi caro Esse refrigerante Vai pra dentro também Que isso aqui foi o rinho também Tudo faz parte do pacote Falei pra vocês do segurança? Já tá aqui procurando Quem tá filmando Vou aguardar o celular, que é Mec, mec, mec Mec, mec no escurinho A gente é tão burro Que esqueceu de pagar O negocinho Da passagem do shopping Vamos ter que voltar lá pra pagar Bora lá, os burros Não é normal Se não acontecer isso com a gente É porque Não é, gente Não é, gente Em nome de Jesus Vamos conseguir sair daqui, né? Se não fosse o suficiente Os arruela do Eli Ainda deixa o farol ligado Meu Deus do céu Suficiente Quem é o mais lerdo? Quem é o mais lerdo? Super é, agora Super é uma burrice, mano Agora super é ali Vamos buscar a parafusadeira Os parafusos Pra tentar desparafusar Os trens da cortina dela Lá na casa dela Chegamos na casa abandonada Da bonita, né? Tem que ter aqueles trequinhos ali, mano Ó, vou ajudar ela pra tirar aquilo Esses trequinhos também tem que tirar Aí depois partiu jantar a Mac, né? Mano, o que acontece? Teve um parafuso lá Que enferrou lá na Segarça lá do concreto Eu não queria sair Eu tive que comprar esse negocinho Ah, pra tirar aquele parafuso? É, pra tirar o parafuso Isso aqui, ó Não sabia não? Não Aí vai serra lá Pra poder sair o parafuso Eu vou mostrar pra vocês Quando chegar na casa dela Mano, é isso aqui O negócio que eu falei pra vocês, ó Eu tentei, tentei desparafusar Só que aí, olha Cuspiu a cabecinha no parafuso Aí eu tenho que meter agora aqui Pra poder Pra poder tirar Vamos lá Custa do ódio agora Missão cumprida Olha que rio O parafuso tava Fica tá quente ainda Esse trezinho aí foi difícil, mano Eu e a Diffy De na guerra Olha quando ficou aqui, olha Tudo torto O importante que não deu certo O importante que no final Deu certo Tchau, casinha velha da Diffy Tchau, Diffy Fica com Deus, Diffy Cinco e cinquenta e oito Cinco e cinquenta e oito A luz já acabou E a gente vai lá, mano Fazer a última refeição Desse dia de vinte e quatro horas Comendo o MEC, né, mano? Gente, quero, gente De meca, né Mas vem hambúrguer não Pelo amor de Deus, né Mas é isso Vamos cumprir o dia Vinte e quatro horas Comendo o MEC Chegamos no MEC MEC Pra fazer a nossa última refeição E vamos lá, né, mano De jantinha Vou pegar, mas a gente é bem caprichada Que eu não aguento mais hambúrguer E a conta tá gritando Porque a dívida tá chegando Não tô tendo mais dinheiro Pra pagar tanto o MEC Minha conta vai zero reais Meu gatão já deu um negado Três vezes já E aí, gente, tudo bom? Como é que você já mandou? O negócio não é nem hambúrguer É o preço, mano O MEC Tá tudo pra farinho já Mano, então O meu deu esse daqui, olha Eu pedi esse combozinho Porque de manhã Eu pedi o MECzinho com carne E aí meio-dia foi o com frango E agora eu pedi esse aqui com duas carnes Só pra terminar com chave de ouro O último lanche da noite Já comprando tudo aqui, mano Eu comprei esse combo aqui, olha Suco del Valle Com essa batatinha aqui Com o nosso queixeda E o hambúrguer com duas carnes O da Jenkins foi só um hambúrguer Mano, vamos calcular aqui Quanto que a gente gastou hoje Nessa brincadeira Como esse daqui é o ano É o último lanche da noite Vamos calcular aqui Quanto que a gente gastou Mais ou menos Tô com a notinha aqui Eu já vou passar pra vocês Quanto que a gente gastou Cada um Acabei de ver aqui no meu histórico Lá do meu banco, né Eu gastei R$54,70 No McDonald's hoje Não sei muito caro não Comi bem Dá um preço dormir, né O dela deu isso aí, mano Mas porque ela comeu pouco Vamos ver o meu O meu de manhã foi R$18,90 R$18,90 E outro R$18,90 Dois R$18,90 O Mac ganhou hoje O meu e o R$18,90 E esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se não é inscrito no canal Já se inscreva Se inscreva muito E, mano, comenta aí a ideia De outros vídeos que a gente tá fazendo também Que a gente já tá fazendo pra vocês, viu E aí, meus amores Um beijo Beijo